Meus amigos, meus conterrâneos, eu estive do lado de lá, eu fui secretário de obras do lado de lá, eu fui controlador geral do município pelo lado de lá e saí, sabe por quê? Porque eu não suportava mais ver tanta hipocrisia, tanto desamor, tanta falta de carinho, tanta falta de interesse pelas coisas do povo de João Câmara. Como é que um homem de bem como eu, um homem que tem história como eu, pode suportar, calado, ver um prefeito dizer que não vai inaugurar o centro de oncologia na Rua da Cafuringa porque a Secretaria de Saúde não dá os equipamentos, quando eu sabia que os equipamentos estavam comprados. Estava faltando apenas a prefeitura fazer as instalações elétricas, que até hoje não fez, e o centro de oncologia não saiu e ele desavergonhadamente botando a culpa na governadora Fátima Bezerra. Como eu poderia ficar em um sistema, meus amigos, que pegou um centro administrativo construído e inaugurado, com placa e tudo, e lá aconteceu a posse do prefeito e dos secretários municipais. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E o prefeito abandonou o prédio do centro administrativo e, para completar o serviço, tirou as telhas do prédio. E, por isso, o prédio de mais de 3 milhões de reais está em ruínas. Isso é um absurdo, isso é um crime contra a economia popular, que o Ministério Público tem que agir numa causa como essa. E eu já falei isso em podcast do Jazão, e não me deram resposta nenhuma. Engoliram calados, porque sabem o terreno que estão pisando. Por isso, meus amigos, e tantas e tantas outras, mais que eu vou contar a vocês no momento oportuno, é que eu diria, como disse Garibaldi no seu discurso, repetindo o tio dele, Aluísio Alves. É por isso que eu estou aqui, e vim para ficar, para lutar, para vencer, e juntos, como diria Aluísio Alves, com a graça de Deus e o voto do maior número, levar a ISI à Prefeitura de João Câmara. Muito obrigado e boa noite. Ao doutor Voto, senhoras e senhores! Tchau, tchau! Tchau, tchau!